Hoje nós vamos demonstrar como fazer a limpeza de um carpete. Geralmente para fazer a limpeza de um carpete deste tamanho, em um aproximado de 2,5 ou 3,5, nós utilizaríamos o equivalente a 100 litros de água. Sem contar o tempo, até esperar secar, depois. E aí nós vamos utilizar então uma extratora para fazer esse tipo de limpeza. É um equipamento que vai utilizar no máximo 500 ml de água, que garante uma economia de até 16 baldes de água. Sem contar que é um equipamento que a gente faz o tratamento de água limpo e depois a sucção na mesma passagem. Então a gente consegue limpar o carpete e já deixar ele seco. Vou demonstrar aqui como a gente pode utilizar isso também. E para fazer um teste, a gente vai usar um copo de café. Vou jogar o café no carpete. Agora nós vamos ligar aqui para mim. E aí E aí Além de economizar água, esse equipamento também tem o benefício de economizar tempo, porque na mesma aplicação a gente faz a limpeza e a secagem do carpete. Um teste com o papel. A CIDADE NO BRASIL